Durou pouco mais de 12 minutos a resistência do Grandolã. João Rodrigues tocou para Carlos Nicolía na área do Benfica e o argentino fez isto. Uma bomba à melhor do mundo e um zero para o Benfica. Logo a seguir inverteram-se os papéis, Nicolía assistiu João Rodrigues para o segundo. Foi o melhor momento do Benfica na primeira parte, que teve eco pouco depois no stick do capitão Walter Neves. 3-0 para os encarnados. Logo a seguir foi Viarinha no quarto e Miguel Rocha a servir Jordi Adroer para o quinto. Uma mão cheia de motivos para festejar na primeira parte. Diogo Rafael parecia estar a imaginar como é que havia de brilhar na segunda metade e aqui ofereceu o sexto a João Rodrigues. Os alentejanos ainda reduziram por Hugo Santos, mas o Mar Vermelho teve nova expressão na nota artística de Miguel Rocha a fazer o 7-1. O mesmo Miguel Rocha serviu Viarinha para o oitavo do Benfica. Houve tempo ainda para deixar o jovem da formação, Daniel Machial, com um sorriso de orelha a orelha. O nono do Benfica teve assinatura de Viarinha. Resultado final, Benfica 9, Grândula 1. Os campeões do mundo estão nos oitavos final da Taça de Portugal. Antes disso, há Liga Europeia na Suíça frente ao Monterran.